Como que funciona o stick, né? Falaram que é muito alto, mas é tudo alto, tá ligado? Eu adoro essa música Ela é muito linda, eu também adoro Quem canta é um tal de Rodrigo hoje Minha sombra, é a minha sombra Não é nada sóbrio, isso é muito sombrio Me deixou partir, mas você que nunca partiu Quando eu segui, você que nunca conseguiu E somente me quer, mas jamais me quer bem Hoje nem o sol vem, muitas nuvens cobrem Somos feito notas enroladas pra qualquer Mas já fomos feito notas de Coltrane Deixa eu ir Navegar por aí Deixa o vento soprar e outra página surgir Deixa eu ir Me deixe ir Voar por aí Só se me libertar Você poderá seguir E pesa no ombro Sinto-me preso a escombros Rasgando a minha bonita camisa na ombro Eu sou um caroço no rei demoinho Que o ralo puxa Sonhando em saltar pela pia de catapulta Isso é cíclico, cínico e cênico Nunca ameno Me sinto anêmico E claustrofóbico Sinto-me em pânico Orquídea presa num jardim botânico Viciou-se em mim Tanto que me esgotou Tentei te libertar Me alarmou Feito pipa no ar Presa num carretel Quebre a linha Pra eu ir Pelo céu Deixa eu ir Navegar por aí Deixa o vento soprar e outra página surgir Com a embexec da galera Deixa eu ir Me deixe seguir Voar por aí Só assim me respeitar Você pode seguir Nossa Nossa Maratilha Bora E aí Sinto-me Deixa o vento soprar e outra página surgir Deixa eu ir Viver de mim además Legenda por Sônia Ruberti